E entregada de ouro na saída de bola do Londrina. O Bahia chegou, Rildo, bateu colocado, golaço no ângulo! Gol! Que golaço! No pé do Rildo, ele chama a tabela, ele e o Davó. O Davó ajeita, ele bate de primeira, ele nem toca na bola, quer ver? Toca para o Davó, o Davó falou, vai, é para você. Ele nem olha para o gol, bate em curva na gaveta, nenhuma chance para o Matheus Nogueira, explode a Itaipá, Varena Fontenova. Em Salvador, 2 para o Bahia, 0 para o Londrina. Vem a chance da bola parada a favor do Brasil. Vem de pé direito o Rildo, bateu direto, golaço! Cada de pé na direita, numa batida perfeitamente executada. Fez fila, levou, vai bater para o golaço! Gol! E que golaço do Rildo, número 10 do Brasil. Dentro, toque de cabeça, voltou. Rildo, chute para o gol! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio! Rildo! É o Grêmio por aí, hein? Com o Rildo, pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, tentou limpar, vai pintar o golaço! Gol! Do Grêmio! Rildo, 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 camisa número 35! Colocando a bola no fundo da rede. Olha isso, hein? Primeiro ele espera o kick da bola e fica de frente. Invade a grande área, passa no meio de dois e de pé na direita, um chute cruzado a bola lá no fundo. Foi para cima, bateu colocado lá dentro! Gol! Gol! Gol do Chavante! Empate, uma derrota, olha o Bahia apertando. Grande lance, pintou o primeiro na cara do gol! Gol! O Bahia pressionou, vem o Rildo, limpou, saiu da marcação. E o Bahia sai na frente da arena, continua. Arrumando, para bater, tem sobra! Gol! O Rildo! Ele pega o rebote e manda para a rede. Rildo marca para o Grêmio. Quando desce o Grêmio, bola lançada na esquerda para o Elias. O toque curtinho, olha o golaço! Gol! Gol! Gol do Grêmio! Rildo! Volta com a zaga, no bate-rebate, olha o Grêmio, bateu! Gol! Gol do Grêmio! Gol! Autoriza o árbitro, vem Rildo, de perna direita, pancada na bola! Gol! Gol do Grêmio! Camisa 11 nas costas, Rildo! Gol do Grêmio! Tchau! !